Bora pra análise sem spoilers do filme Gato de Botas 2, O Último Pedido. E esse é o novo filme de animação que vai contar uma nova aventura ali do Gato de Botas. Bom, e a gente sabe que o Gato tem nove vidas, né? E aqui o Gato de Botas tá sendo muito imprudente, porque ele tá perdendo rapidamente as vidas dele. Ele já perdeu oito das nove vidas. E aí ele vai entrar ali na Floresta Negra pra encontrar a Estrela dos Desejos pra restaurar essas nove vidas. Bom, e aí nessa aventura ele vai contar com a ajuda sensacional da companheira nova dele aqui, a Kitty Pata Manso. E esse aqui é um filme ali com um roteiro mais simples, mais previsível, assim, dentro assim do que as outras animações todas mais ou menos seguem em termos de fórmula. Mas tem um ponto aqui que esse filme acerta muito, que é no humor. Realmente é um humor que me agrada muito, eu dei bastante risada com o filme. É, por mais que o filme seja bem ritmado com aquelas falas de efeito clássicas aqui, a gente consegue dar muita risada do Gato de Botas. E ele tem aqueles trejitos, ele tem aquele sotaque que é em português, mas ao mesmo tempo em espanhol que também é muito engraçado. É, e o filme premia muitos adultos que levam as crianças ao cinema. É, eu confesso que pra mim o começo daquele segundo ato ali, ele é um pouco monótono, um pouco arrastado, mas depois o ritmo do filme ele é recuperado e a gente volta a entrar na história que é bem engajante. E o que ajuda muito que os personagens são bem carismáticos ali, e o texto em si, o roteiro em si, tem grandes momentos de humor. É, os personagens mesmo, eles tem uma personalidade bem construída, eles são bem marcantes e a gente vê as mudanças sutis de comportamento deles conforme as situações vão mudando, mas tudo de maneira bem coerente. É como, por exemplo, ali quando o Gato de Botas, ele assim, ele é super corajoso e destemido e tal, tal, tal. E aí quando ele descobre que as vidas estão se esvaindo ali, ele começa a ficar medroso, mais cauteloso. Então tu vê, assim, realmente a personalidade mudando por um impacto que ele tem na vida dele. E as próprias relações entre os personagens são muito bem construídas também. A gente compra bastante aquelas relações entre esses personagens. E tem um personagem novo que é o Perrito, que é um personagem sensacional. Eu acho difícil alguém não gostar desse personagem. E o filme também traz muitas cenas de ação. É, por exemplo, ali quando eles entram na Floresta Negra, ali é uma floresta cheia de desafios ali, que eles têm que enfrentar vários obstáculos que até em alguns momentos ali lembram um pouco a aventura do Hobbit também. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, Discord, TikTok, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Bom, e bora dar um like aqui nesse vídeo também. E também quero convidar vocês a serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o filme é dirigido pelo Joel Crawford e ele é produzido pelo Mark Swift. Bom, e a DreamWorks Animation é responsável aqui pelo filme e eles optaram por adotar um estilo de animação que lembra bastante o estilo de animação que a gente tem, por exemplo, no Homem-Aranha, no Aranha Verso. É aquela pegada ali com os combates com o frame a menos ali que dá uma ideia mais artística mesmo pra cena. E no geral a qualidade da animação aqui tá muito boa, né? Mas é difícil a gente não estranhar, assim, realmente causa um estranhamento as cenas de combate com esses frames a menos. É um estilo visual, assim, que ficou muito marcado pelo Aranha Verso. E aqui quando a gente tem algumas cenas de ação elas ficam um pouco esquisitas. E a dublagem também tá muito boa aqui. O gato de botas é o Alexandre Moreno e a Kitty é a Miriam Fisher. E aliás, a dublagem aqui tá sensacional, né? E a gente tem aqui o perrito feito pelo Marcos Veras, né? E a Caixinhos Dourados quem faz é a Giovanna Eubank. E tá aqui um ótimo filme pra todo mundo curtir em família porque vai agradar tanto as crianças quanto os adultos. Isso também porque a classificação indicativa do filme é livre. Bom, e aliás, esse filme é distribuído pela Universal Pictures e estreia agora dia 5 de janeiro nos cinemas, né? Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Gato de Botas 2, o último pedido, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e sem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!